Chorei calado, mas não é sinal de fraqueza É, mas pelo ponto de vista, até podia ser Eu fiz da gratidão a minha maior riqueza Nunca acreditar em mim, eu fui e fiz acontecer o impossível Lembro mais Então chega aí, daquela mesma forma Batalha do estudante, mais brava da cidade Só dava de qualidade Isso é batalha do estudante e todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Então vem Beat é da música lá do Cesar, mas cê sabe meu mano que isso faz parte Cesar que mora no morro do quadro O meu freestyle sempre vai ser obra de arte Diferentemente de cara que faz rascunho Sabe que eu não sou a testemunha Infelizmente cê fica me olhando, mas eu sei que cê tá nervoso Cê queria mesmo, é tá roendo a unha Só que eu vou te explicar a verdade É a sagacidade, eu sempre trago a verdade Pois tudo que eu falo nesse beat aqui, mano Sempre vai ser com a máxima seriedade Pô, eu posso até perder o tempo do beat, meu mano Mas cê sabe que eu não perco a palavra Enquanto cê fica me olhando, pode quieto, sim Porque cê sabe que isso é a mente ou labra Ele fala a mente ou labra Olha só que eu faço rima nessa da que eu me esquivo De dentro do vulcão a mente ou labra Nas palavras certas que é logo eu livro, tu Olha só isso, eu segui na ideia Mostrando como faz o style de verdade, né tio Fazendo isso nessa aqui Ele tenta acompanhar, mas nessa aqui já partiu Ele falou que roia a unha, para e pensa Olha pela câmera, sem maldade que esse aqui É logo o cubículo Já que eu roia a unha no freestyle Descei um aponte grátis, eu removo esse cutículo, pô Olha só esse cutículo, que verdade mostrando como é que faz Falou do morro do enquadro O enquadro de onde eu venho nunca termina com mortes vorais Aê família, cês ouviram a Zima, é só o primeiro round, certo? Aê, quem gostou das Zimas do Doprê faz muito barulho Quem gostou das Zimas do Doprê faz muito barulho A zero a Zima do J.S. Terminou, começa naquela forma Temos tanta chance pra vencer na vida Sem maldade mano, a rima que condena Eu faço isso tio, pra você entender Que minha mente não tá preso em algema Só que eles falam O A.J.S. rima Só que no final condena Sem maldade eu vou fazendo isso Mano, a rima fica plena Vocês não entendeu nada? Quando a rima é um dilema Nós somos pretos, ícane, capa de revista Rolistones, não nos dá cena Tio, olha só Deixa eu te explicar Isso daqui não tem forte, não tem norte Sem maldade mano, não é corte Porque na quebrada é morte Só que vivo demais, cá Essa mina que é medíocre é pouco Sem maldade, olha só Na Zena Norte de Sampa é louco Pode falar de cutícula mano Cê sabe que agora essa é a parada Eu tô no campo jogando, meu mano Por isso que agora você não arruma nada Até porque eu sou zagueiro Sabe que agora essa é a parada Na verdade tô com uma chuteira de cravo Então segura essa unha encravada Ei, tudo bem Sabe, mano eu perco o tempo Mas sinceramente meu truta O beat já volta Sabe que é o momento Infelizmente cê fala de algema Sabe, meu mano, sua rima é hilária Pega o drop do beat Eu tô na algema Mas sabe que minha mente é solitária Aê, então cê nunca vai pegar Meu mano, cê fica de cara pensando Caralho, chance de vencer na vida Mas sabe que agora tô argumentando Chance na vida, eu tive uma E aproveitei, tá tudo dando certo Agradeço a minha coroa Que sempre manteve um teto na minha cabeça Hello Terceiro 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 Aí, parou aí, parceiro Parou aí Começa Dupre começa, J.S. responde Quatro vezes de casa Cê tentou cortar meu piva Mas só deu estirante O que vocês querem ver? SANGUE Cê falou de capa de revista, vou te explicar agora porque mano você tá em choque, eu queria sair na capa da revista V já, pros meus irmãos que tão cegos de amor pela glock. Ah, então tá de amor pela glock, fala só de vez, só que isso ai já não passa lista, amigos sem maldade, essas modelo que morre de anorexia pra parar só em uma revista. Chico, pode pagar a revista, pode pá, sinceramente truta, esse que é o respeito, você queria sair na capa de revista, revista que nós passa, certeza que é de outro jeito. Sem maldade, olha só, cê fala que é de outro jeito, olha só que essa é trancos e barrancos, eu concordo, você disse que é outro jeito, a porta giratória nunca tá no nosso enquadro pelos bancos. Chico, pelo franco, sinceramente meu truta sabe que agora eu te espanco, até porque truta sabe que tá no cardápio, o tráfico de drogas roube os bancos, não seja um larapo. Sem maldade, olha só, é sem caô, eu faço rima de verdade nessa interpretou, a gente já chorou demais, desceu até lágrima e xangou, é banco, pode dar, eu vou ver o ouro que cês roubou. Mas tudo bem, sabe quem é Zé Costa? Eu também chorei demais, por isso que é lágrimas impulsas. Aê, suavidade truta, cê é moleque, lágrimas impulsas, eu e eu me afogando na água do rap. Sem maldade, essa aqui é outra dose, você tentando fazer isso, olha só, isso na infotenusa, cê tá ligado, cê falou de água em poça, a ousa que eu uso é posse de todo mundo que usa. Uou! Aê família, terceiro round, firmíssimo, com vontade, vamos só, beleza? Aê, quem gostou das rimas do Dobre faz muito barulho. Uou! Quem gostou das rimas já JS faz muito barulho. Uou! Aê! 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 Aê!